Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre atenuado e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de atenuado Adjetivo Que se conseguiu atenuar, ficar tênue, enfraquecido. Que se reduziu, cujo tamanho foi reduzido, suavizado. Virologia Que foi alvo de atenuação, disse do micro-organismo que sofreu atenuação. Disse da folha que tende a se estreitar em direção ou perto da base. Sinônimos de atenuado Atenuado é sinônimo de suavizado, diminuído, enfraquecido. Antônimos de atenuado Atenuado é o contrário de aumentado, agravado. Definição de atenuado Classe gramatical Adjetivo flexão do verbo atenuarno Particípio plural Atenuados Feminino Atenuada E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também. E aí Olha aí Música